O DDD-021, aquele que dá acesso às linhas de comunicação do Rio de Janeiro, rendem inúmeras histórias inusitadas. Uma delas, bem inusitada, ocorreu em 2002, quando o personagem Seu Crayson ajudou a prender um dos bandidos mais procurados e violentos do Rio de Janeiro, o famoso Elias Maluco. Hoje, vocês vão conhecer a história do dia em que Seu Crayson ajudou a prender o executor do jornalista Tim Lopes. Fala galera, Joel Paviotti aqui, do canal Econografia da História. Dá uma olhada aí galera, nesse vídeo que o Fernando vai colocar. Fernando, coloca um vídeo aí. Estamos aqui de novo pra tirar as dúvidas de Gamatrica. Quem é que vai fazer a pergunta? Ande a log, eu desembucha. Esse cara que vocês viram aí é o Seu Crayson, personagem feito pelo humorista Claudio Manuel, produzido e apresentado dentro do programa Caceta e Planeta, que fez muito sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000. A história de hoje tem a ver com o Seu Crayson e com o Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. Vocês vão ver que o Brasil é um roteiro de filme pronto. Só tem muita gente que não aproveita dessas histórias. Não é o nosso caso. Fernandão, roda a vinheta. Galera, há alguns dias nós publicamos na outra rede social, aquela do passarinho lá, que depois virou um X. E a gente publicou aqui na plataforma também, um fato inusitado que fez muito sucesso. E esse fato foi parar até na Globo, nós fomos parar no Jornal ao Globo. Essa fita que nós contamos está no vídeo do Se Elias Maluco. Que inclusive o vídeo está bem interessante, depois vocês vão lá assistir. Mas hoje esse material aqui será sobre uma prisão inusitada. Até porque cometemos alguns erros ali ao narrar os fatos que trataremos de corrigir aqui. Então esse fato foi contado num vídeo do Elias Maluco, do Se Elias Maluco. Mas a gente teve alguns errinhos que agora nós confirmamos e está tudo certo. Essa vai ser a história mais próxima da realidade. Lembrando que muitas coisas não são faladas e não vêm à tona, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí, cara, pra montar essa história, a gente falou com um policial que estava lá no dia. Com dois jornalistas e com uma pessoa muito próxima do policial que imitava o seu creio. Em 2002, a polícia do Rio de Janeiro estava incumbida de procurar o Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. Que era considerado o mandante da execução do jornalista Tim Lopes da Rede Globo, tá? O Tim tinha sido sequestrado na Vila Cruzeira. Local em que fazia algumas dirigências para tentar captar imagens do movimento criminoso que ocorria ali no local. Tim Lopes estava montando uma reportagem sobre a exploração de menores em bailes funk na Vila Cruzeira, no complexo do Alemão. Descoberto pelos bandidos, ele foi reconhecido como autor de uma outra reportagem que garantiu a prisão de vários bandidos. Então, o Tim Lopes, ele já tinha feito uma reportagem em 2001, que era a reportagem da favela da Grota, em que os casos distribuíam entorpecentes até para crianças. E depois, ele foi fazer essa reportagem em 2002 e ele foi sequestrado pelos comerciantes ilegais de substâncias. Nesse momento em diante, a vida de Tim Lopes foi decretada e o resto é uma história horrível que mudou totalmente a forma como o jornalismo policial e investigativo é feito no nosso país. O fato é que Elias Maluco estava sendo buscado por 250 homens ininterruptamente. Cada plantão de 12 horas tinha 250 homens ali trabalhando. Então, quer dizer que sempre tinha uma quantidade significativa de policiais e agentes de segurança procurando o maluco. Ao conversar com um policial civil que estava lá nas buscas, ele me explicou que a justiça autorizou vários grampos em vários telefones de pessoas que tinham vínculo com Elias Maluco. E o judiciário também cedeu mandados de buscas coletivas em que as pessoas podiam, enfim, revistar pessoas, muitas vezes entrar em certas casas. Esse dispositivo é considerado por muitas pessoas inconstitucional, certo? Mas no Rio de Janeiro foi colocado lá. O fato é que os agentes já estavam há dias atrás de Elias Maluco e não conseguiam encontrar. A Vila Cruzeira, o complexo do Alemão, que fica um lado a lado, divididos por uma colina, são formados por várias comunidades, o que deixa o lugar gigantesco. Havia suspeitas, inclusive, que o Elias poderia estar em Vigar o Geral ou em uma dessas duas comunidades da Vila Cruzeira no complexo, tá? No caso de Vigar, é porque o Elias Maluco é proveniente daquela localidade e, obviamente, ele teria ela guarida pra ficar por lá. Então, desconfiaram que ele poderia estar. Voltando na explicação sobre o grampo. O grampo, pessoal, ele por si só, muitas vezes não dá a localização da pessoa. Não é como nos filmes que o cara liga e a operadora sabe exatamente a localização. Mas, a partir do grampo, dá pra restringir mais ou menos uma área de 5 quilômetros. E a polícia, através de grampo, já tinha conseguido fechar o perímetro de que Elias Maluco estava dentro do complexo do Alemão. Mas como fechar ainda mais o perímetro de buscas em um complexo gigantesco? Bom, é aí que o seu creio vai ajudar na história. E vai ajudar muito. Segundo o que buscamos, os policiais passaram a andar pelo meio das vielas e a fazerem plantão dentro do complexo. E uma determinada equipe de policiais estava ali, em algumas vielas, realizando a famosa campana. E pra quem não é da polícia ou não conhece, campana é aquela parada chata pra cacete que tu fica até 12 horas, às vezes 24 horas, no mesmo lugar, sem fazer nada. Pra esperar, ou resolver, ou observar, sei lá, um suspeito ou algum crime que esteja acontecendo naquele momento que você precisa pra sua investigação. Geralmente fazem dentro do carro, mas no caso do Elias Maluco, os caras precisavam ficar ali fazendo campana pra ele não fugir ou não mudar de casa. Isso, galera, de você ficar 12 horas parado, enche o saco. Em determinado momento, os policiais acabam interagindo bastante nas brincadeiras. Um tirando uma onda, gastando o outro, tá ligado? Foi o que ocorreu com uma equipe que tinha um policial que imitava o seu Crayson. Seu Crayson é o personagem criado e interpretado pelo humorista Claudio Manuel, no antigo programa humorístico Caceta e Planeta. Crayson era um personagem que falava as coisas de forma errada e era um dos agentes da organização Capivara, concorrente das organizações Tabajara, empreendimento criado pelos humoristas pra falar sobre certos produtos. Caceta e Planeta foi um programa que marcou a época. O grupo era formado pelos humoristas Beto Silva, Claudio Manuel, Hélio de la Penha, Hubert Alain, Marcelo Madureira, Maria Paula e Claudio Berseman Viana, o famoso busunda. Crayson era a bola da vez no início dos anos 2000. Por todo o país, as pessoas tentavam imitar ele. E esse policial civil já era bastante conhecido por isso. No meio do tédio, os colegas ficavam atormentando o cara pra imitar o seu Crayson. E obviamente que o cara também atormentava certas pessoas que não aguentavam mais ouvir o seu Crayson falando, tá? Esse grupo que tava esse agente, que tava de campana, eles estavam em uma viela com algumas casas. E a polícia havia grampeado o número de telefone do advogado do Elias Maluco. No outro vídeo a gente fala que era um comparto, mas na verdade era um advogado. Em determinado momento, Elias falou com gravata no telefone e foi claro. Olha bicho, eu não tô conseguindo dormir porque tem um policial xarope que não para de imitar o seu Crayson aqui na porta de casa. O cara tá perto de mim porque eu ouvi o cara falando do seu Crayson quase a noite inteira. A fala de Elias caiu no grampo e foi parar na central de escuta que na época era supervisionada pela grande Marina Magessi, uma das inspetoras mais conhecidas do Rio de Janeiro. Magessi, então, de posse da informação, mandou avisar o sistema de comunicação da polícia pra descobrir quem era o policial que tava imitando o seu Crayson a noite toda e o local que esse policial se encontrava, que ele ficou fazendo campana. Elias, naquele momento, acabou entregando parte do perímetro restrito onde ele estava. O Zaqueu Teixeira, que era chefe de polícia civil da época, mandou que a equipe do policial seu Crayson não se afastasse da localidade, pois Elias Maluco estaria por ali em um perímetro muito pequeno de algumas casas, de algumas ruas e aí com 250 policiais ficaria muito difícil pra ele fugir. A informação garantiu que as buscas por Elias Maluco fosse acelerada, tá? E não passasse de algumas ruas, tá bom? Nos dias e horas posteriores, Elias Maluco ficou engurralado. Tiroteios foram causados propositalmente pra atrapalhar os policiais na captura de Elias. Mas uma ligação anônima, segundo a polícia, entregou que Elias estava na casa de dois idosos, num local perto de onde o perímetro foi fechado. Então, Elias Maluco foi preso e segundo informações, teria comentado essa frase. Abraço. Perdi chefe, só não esculacha. Ele falou isso porque ele estava com medo do que os jornalistas que estavam muito bravos e a polícia poderia fazer com ele. Porque ele esculachou muito o Tim Lopes e o corpo do pobre do Tim Lopes. O impressionante dessa história toda é que conversamos com várias pessoas que viveram isso, como jornalistas e policiais, e toda a história contada teve um ponto diferente. O que trouxemos no vídeo do dossiê do Elias tinha alguns pontos divergentes. Mas também, galera, eu entendo que às vezes a polícia oficialmente não pode falar que entrou na casa de uma pessoa sem uma ordem judicial. E às vezes a história oficial se torna outra. Eu entendo isso. Mas aqui a gente sempre só divulga o que já foi publicado nos meios de comunicação. Então vocês vão ver algumas diferenças no vídeo que eu sugestionei para vocês do dossiê Elias Maluco, que é a nossa primeira apuração. E na verdade, pessoal, nós nem sabemos se é isso que nós estamos contando para você. É realmente a verdade de tudo que aconteceu. Porque todas as fontes que a gente procurou contaram pontos em comuns e alguns pontos diferentes. Depois daquele setembro de 2002, Elias Maluco nunca mais veria a luz do sol como homem livre novamente. Ele tirou a própria vida no presídio federal de Canto Nuvas quase duas décadas depois da sua prisão por esse caso. E hoje o seu Crayson não está mais na TV e pouco é lembrado. E assim, nas outras redes sociais a gente viralizou com essa história. Então fica aqui o nosso adendo e algumas correções. E esse vídeo para ficar arquivado aí nesse grande banco de dados que é essa plataforma. Então já ficou imortalizado aqui também. Vocês vão poder assistir e compartilhar esse link. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se no Pix. A partir de R$2,00 ajudando no Apoia-se, você já tem conteúdos exclusivos toda sexta-feira. Certo? A gente vai enviar o link para você e você vai ter aí um conteúdo mais exclusivo. Que são algumas histórias como essa história aí que a gente contou para vocês. mais curtinhas, mas que desvendam muito sobre a história do Rio de Janeiro, certo? E Pix também. E aí, deixando como sugestão, o dossiê Elias Maluco. E a história do crime que tirou a vida do Tim Lopes. Que tem tudo a ver com esse material que a gente apresentou para vocês. Fui, valeu, até uma próxima.